Ajuda-me, Senhor, a conhecer Tua vontade Ajuda-me, Senhor, a receber mais de Ti Ajuda-me, Senhor, a conhecer Tua vontade Ajuda-me, Senhor, a receber mais de Ti Pois sem Ti, eu nada sou Pois sem Ti, nada posso fazer Jesus Jesus Ajuda-me, Senhor, a conhecer Tua vontade Ajuda-me, Senhor, a receber mais de Ti Pois sem Ti, eu nada sou Pois sem Ti, nada posso fazer Jesus Eu sou como um vaso quebrado Molda-me, me refaz de novo em Tua graça Inunda-me, eu sou como um vaso quebrado Molda-me, me refaz de novo em Tua graça Molda-me, me refaz de novo em Tua graça Inunda-me, eu sou como um vaso quebrado Molda-me, me refaz de novo em Tua graça Inunda-me, eu sou como um vaso quebrado Molda-me, eu sou como um vaso quebrado Molda-me, me refaz de novo em Tua graça Inunda-me, pois sem Ti Eu nada sou Pois sem Ti Nada posso fazer Jesus 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 Ajuda-me, Senhor